Salve meus amigos, tudo certo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Tá calor aí também? Aqui em Brasília tá insuportável, centro-oeste num todo eu sei que tá insuportável Eu fui a Campo Grande fazer alguns trabalhos e lá tava fazendo 41 graus, é impossível isso acontecer Aqui em Brasília também continua, além de calor, muito seco Então por favor se cuide, tome sua água, se hidrate, fique na sombra se possível Belezinha? Está começando o giro da semana, aquele quadro que você sabe, eu te atualizo Com tudo que rolou nos últimos dias, vem comigo e vamos dar Então bora começar meus amigos, primeiramente quero te lembrar por favor de você se inscrever aqui em nosso canal Deixar o seu comentário e também ativar o sininho pra receber as notificações quando a gente posta um vídeo novo Normalmente o YouTube não avisa, então ajude a gente a te avisar, clica aqui no sininho, se inscreva E engaje com a gente aqui que vai ficar melhor pra todo mundo Vamos começar então querendo te fazer uma pergunta já de início O que você fez hoje de manhã? Tomou um café? Fez os seus exercícios? Foi pro seu trabalho? O piloto italiano Dario Costa colocou 5 recordes no Guinness Book 43 segundos, esse foi o tempo necessário pro piloto de avião Dario Costa escrever o seu nome na história Vamos aos recordes, primeiro avião a voar em um túnel Primeiro avião a voar em dois túneis Mais longo o voo sob um objeto sólido Mais longo o voo num túnel E o primeiro avião a decolar de um túnel A equipe da Red Bull realizou essa façanha inédita na história da aviação lá na Turquia O percurso tinha cerca de 2,26 quilômetros E toda a preparação pra esse dia durou mais de um ano Como parte do treinamento, o piloto também fez alguns testes acelerando carros Nos mesmos túneis, a 270 quilômetros por hora O avião é um Zivco Edge 540, um modelo especial pra acrobacias Bastante conhecido já dos eventos da Red Bull E foi criado lá nos Estados Unidos Ainda que o voo tenha sido simulado inúmeras vezes Quase que deu uma zica daquelas Quando ele saiu do primeiro túnel, o piloto sentiu alguns ventos laterais E teve que agir rapidamente pra corrigir o percurso O tempo de reação a qualquer mudança, segundo a equipe da Red Bull Já tava calculado e era de 250 milissegundos Se o piloto demorasse um pouco mais que isso Seria catástrofe na seta 250 milissegundos O que? É isso Tu tá ali de... Sacou? E ele não podia demorar mais que esse... Você vê, rapaz? O cara é rápido, hein? Ah, é um palhaço Mas fique tranquilo porque deu tudo certo E quando ele saiu do segundo túnel Já lançou aquele loopzinho pra comemorar, né? Muito louco, né? Quando a gente vê essa galera da Red Bull fazendo algumas acrobacias Sempre é demais Eu lembro também da Esquadrilha da Fumaça Nossa querida Esquadrilha da Fumaça Da Força Aérea Brasileira aqui do Brasil Que viaja aí Brasil, mundo afora, né? Fazendo aquelas acrobacias legais pra gente ver Quando eu era criança eu ficava olhando e falava Pô, isso aí é demais, é muito legal Enfim, muito legal Mais um recorde batido Cinco, hein? O cara de uma vez só colocar cinco recordes no Guinness O cara é brabo O cara é brabo Vamos então pra mais uma notícia, galera Lembra do Renault Megane? Pois é Ele entrou na onda mundial E agora não é mais hatchback Não é mais perua Virou um SUV Com motorização elétrica A promessa da Renault é lançar dez modelos elétricos até 2025 E um deles é o Megane E-Tech Ele é o primeiro modelo da Renault a chegar com a nova logo da marca Novel R Aquele triângulozinho ali da frente Agora um pouco mais moderno Ele também tem um conjunto ótico tridimensional Todo full LED Que acompanha também nas lanternas E lá atrás tem um detalhe, né? Que ele atravessa a tampa do porta-malas O modelo também inaugura a nova linguagem de design da marca Chamada de Sensual Tech A motorização Megane é equipado com um único motor elétrico Disponível em duas opções Com 129 cavalos e 25,5 kg de torque Ou 215 cavalos e 30,6 kg de torque Segundo a marca, essa última versão pode acelerar de 0 a 100 km por hora Em apenas 7,4 segundos Como se trata de um elétrico, é sempre importante a gente falar da bateria É de íon de lítio fornecida pela LG E pesa 395 kg Ela está também disponível em duas capacidades 40 kW Que permite uma autonomia de 299 km E 60 kW Que pode rodar até 470 km Com 100% de carga De acordo com a Renault 399 km podem ser recuperados em 8 horas Usando um sistema de recarga de 7,4 kW Em apenas 30 minutos Com um carregador rápido De 130 kW Por dentro, a novidade é o Open R O cockpit que combina um quadro de instrumentos digital De 12,3 polegadas Com a tela multimídia vertical também de 12 Nas versões de entrada, a tela cai para 9 polegadas O nível de acabamento também muda Dependendo da versão O Megane será produzido na França E chega ao mercado em março de 2022 Ainda não há um valor oficial Para o Megane Não comentaram sobre as cifras Porém, o concorrente direto desse modelo Vai ser o Volkswagen ID.3 Que lá fora Custa 34 mil euros Então, a gente já pode ter uma ideia De praticamente Vai ser esse valor aí Que vai custar o Megane E aí, o que vocês acharam? Então é isso, meus amigos Vamos ficando por aqui Com o nosso Giro da Semana Espero que vocês tenham gostado Lembrando Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Deixar o seu like O seu comentário E participar aqui com a gente Ative o sininho Se quiser receber as notificações Valeu Forte abraço E até a próxima E até a próxima